Estamos de volta com o Vale Urgente, diz o seguinte aqui uma mensagem. Boa tarde, Tony. Sobre os fluxos e festas também, que são proibidas aí pelas ruas, anda circulando uma espécie de chamado a um fluxo conhecido na Zona Sul, que acontece todos os finais de ano, né? No final de ano eles fazem esse fluxo gigantesco aí, em frente à padaria, uma padaria famosa lá no bairro Dom Pedro I, local onde existe aí uma instituição, lá Nossa Senhora, é só um ponto de referência. Então, a prefeitura poderia tomar providência, porque senão no final do ano ninguém vai conseguir dormir. A polícia está agindo. E por falar em polícia, a polícia civil fez entrega de brinquedos. Essa é a parte social da polícia. À frente desse trabalho, a Mauri dos Santos, chefe dos investigadores, e foi na área do 4º Distrito, onde o doutor Neymar Camargo Mendes, né, também acompanhou toda essa ação, ao lado do investigador Alexandre Silva. Olha aí que trabalho bacana. Tem o Alexandre falando aí? Não, né? Bom, então... Estamos na estrada, indo para o bairro do Turvo, acompanhando o nosso Amauri, que está puxando bonde. Vamos pegar presente lá para crianças. O local é bem afastado, você vê que é a mata fechada aqui. Uma estradinha sinuosa, difícil chegar lá. Muito longe, as crianças carentes. Eu acho que vai ser legal a gente deixando os presentes. Aí, ó, chegamos aqui. O bairro bem afastado. Olha o pessoal. Espera. O pessoal esperando para receber o presente. É bem legal. Estamos aqui com o Amauri, chefe dos investigadores, entregando os presentes. Quem que organizou isso aqui? Consegue Norte. Consegue Norte. A galera do Consegue Norte aqui. Quem que fez a organização aqui dos presentes? A organização foi eu que fiz. E foi a Consegue junto com a Polícia Civil. Então, a gente está colaborando com... Precisam que não tem condições de entrar. Vários brinquedos, mantimentos aí para a galera aqui do bairro do Turvo. Um kit doce para as crianças. Kit doce. Será que o criançado está gostando? Quem ganhou o presente aí? Quem ganhou o presente, levanta a mão. Todo mundo comportou? Sim! Vocês gostaram dos presentes? Sim! Ah, é isso aí, né, Mure? Olá, Patássio. Ao doutor Célio, diretor do The Inter 1, né? E ao doutor Neymar Camargo Mendes, ao pessoal do Consegue, a todos os policiais que participaram. Começou cedo, né? Parece que é o Fábio que está ali vestido de polícia. Ele é policial nas horas vagas? Vambora! Está na hora da gente ir embora. Tem novidade no Vale Urgente o ano que vem, hein? Você vai acompanhar. E você vai fazer parte desse time. A gente volta amanhã, se Deus quiser, aqui na Tela da Band. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.